Ó Jorge, até aí vamos lá tocar em uma das tuas. É pá, vamos a uma música que tem uma história gira, porque eu estava em casa, percebes? E comecei a respeitar o fonema. É pá, vou lá, estás no Gato Fedorento, mano. No Gato Fedorento. Então, mas porquê? É pá, toda a malta está dizendo que estás no Gato Fedorento. Eu, quando fui ligar a televisão, já estava quase no fim, percebes? Então eram eles a brincar com esta música das anedotas, do criticar o Alentejo. Ah, ok. Pegaram nisso e foram... Exatamente, e fizeram uma brincadeira com aquilo. Há o vídeo, há o vídeo aí. Entretanto, pronto, eu ouvi aquilo, era toda a malta a brincar com aquela cena. Entretanto, há uma rapariga que eu conhecia da produção da televisão e que me telefonou e disse assim É pá, Jorge, vai haver a gala do final do Gato Fedorento, na aula magna. É pá, eu gostava que tu fosses lá cantar aquela canção das anedotas do Alentejo, não sei quem. Ah é, é, é. Tá bem, eu tenho como é que... É pá, leva-se a Viólica... Não, leva-me a Viólica, desculpa o Alentejo, eu não vou fazer isso. Eu vou com músicos. É pá, mas não há... Mas tens que arranjar uma verba... Eu vou de bordo, não tem problema nenhum. Agora tens que arranjar uma verba para os músicos. Quais são os músicos? É pá, vai o Surtório, vai o Pedro Vicente e vai o Marinho de Freitas. Pelo menos esses três, que é onde os músicos que andam comigo a tocar já há muitos anos com o Paco. Exato. E... Então tá bem. Pronto. E então, pronto. E fomos fazer aquela brincadeira na... Aquilo foi engraçado porque eu cantei uma vez, mas a bota começou a gritar, tive que repetir aquilo. Claro que depois fizeram um DVD com o tema, o som está realmente fabuloso. E, pronto, essa foi a tal música do Criticar o Alentejo, que era uma letra, que é do meu primeiro CD, que é uma letra do meu primo António Arsénio, que vivia... Que tinha ali aquela casa, em Brescos. Sim, sim. Que ainda lá diz Café Arsénio. Sim. E eu... Ele deu-me um livro de poemas, na altura que ele tinha feito e tal, que as câmaras andavam a fazer livros dos Petras Populares. Uhum. E foi ele e o Timanel de Gelo também. E então, a letra é precisamente dele. E a música que eu fiz foi esta. Vamos lá. Ainda há idiotas em que o mito e vi cortejo, rindo, contando anedotas, criticando o alentejo. Não deixo de ser feliz, quando o ouvido me soa tudo o que essa gente diz. Isso a mim não me magoa. Nem todos somos iguais, quem tem juízo perdoa. Há em todos os locais, gente rude e gente boa. Deixo-os falar à vontade, a seu gosto e seu desejo, em qualquer localidade. Deixo-os falar à vontade, quem tem juízo perdoa. Há em todos os locais, gente rude e gente boa. Deixo-os falar à vontade, quem tem juízo perdoa. Qu incorrectly, cheio-osíb, quem tem juízo perdoa. Daqui está. possíveis. Passei tudo no Alentejo. Fiquei um alentejano. E o Álvaro, o Álvaro que fez lá solos fabulosos. O Álvaro do Forever. Exatamente.